Fala galera! Trazendo aqui pra vocês mais um videozão no canal E no video de hoje, você aí desse lado vai aprender a maneira correta de se recuperar o código do som original Honda Esse procedimento pode ser feito para vários modelos de veículos da linhagem Para vários não, né? Vamos colocar sim, para todos Para todos os modelos de veículos da linha Honda Desde que você tenha o som original Geralmente quando a gente desliga os cabos da bateria Ou, né? Acontece a retirada desse som Ele se bloqueia e entra no modo de segurança E aí ele vai pedir um código para poder fazer a liberação do som para o negócio funcionar Na grande maioria das vezes, tá? Quando você tem o manual original de fábrica do veículo Ele traz esse carinha aqui, ó Esse carinha aqui é o cartãozinho onde tem, né? O código de desbloqueio do som original Mas, como a gente sabe, né? E tem muita gente que não guarda essas coisas aqui Tem muito rádio por aí que não tem esse cartãozinho aqui Nesse caso, esse vídeo aqui vai ajudar você aí desse lado Para conseguir pegar esse código de maneira gratuita Bom, antes da gente entrar no tema desse vídeo A gente vai para a vinheta aqui do canal Vamos lá? Pois é, meus amigos Como eu falei para vocês logo na entrada do vídeo No vídeozão de hoje Você aí desse lado vai aprender a maneira simples, prática e sem custo De fazer a recuperação desse carinha aqui, ó Do código de desbloqueio do som original Honda Aqui no canal já tem um vídeo ensinando a fazer esse tipo de recuperação Mas no site antigo O site atualizou E aquele site, naquele primeiro vídeo Não funciona mais Esquece O procedimento mudou completamente Ficou muito mais simples Muito mais fácil Não precisa mais de zip code americano Não precisa de endereço americano Vincular o seu e-mail Nada disso E para vocês verem como o negócio ficou tão simples A gente vai fazer aqui, ó Pelo smartphone Já já vou colocar a telinha aqui do lado da tela Para que você aí desse lado veja o procedimento que a gente tem que fazer Para poder, né Recuperar esse código Antes da gente entrar, né A fundo nessa parte da recuperação do código Eu tenho que deixar dois alertas aqui para vocês Qual que é o primeiro alerta, tá O primeiro alerta é a respeito dos códigos Na grande maioria das vezes Quando a gente faz a recuperação pelo serial number, né Vai vir uma lista com 12, 15, 20 códigos Você vai ter que testar um por um Se você não tem esse cartão aqui Que já traz o código certeiro Do modelo do seu rádio Vai ter que testar um por um Na grande maioria das vezes Quando você faz esse procedimento Dez vezes De inserir o código errado O som ele se bloqueia Ele simplesmente se trava E não deixa mais você inserir código ali Isso é um sistema de segurança Do próprio equipamento Se acontecer isso O que eu tenho que fazer? Você tem duas opções Você pode tirar o cabo da bateria do veículo E aqui vai um outro alerta para isso Se o seu veículo ele tem Módulo conforto Que é aquele módulo no qual você trava Sobe os vidros Tem módulo que você pressiona Para destravar três vezes Abaixa os vidros Quando você tem esse tipo de recurso No seu veículo Se você fizer a retirada Dos polos da bateria Lá na frente do veículo Você vai desconfigurar esse módulo E aí pode ser que ele não funcione mais Do jeito que você está acostumado É apenas uma configuração Mas tem que saber fazer o procedimento Para reconfigurar esse módulo de novo O que eu aconselho Para não impactar o sistema do carro O funcionamento do geral que está ali Destacar o som do painel E tirar o plug de energia de trás É o melhor procedimento para você fazer Para não impactar o sistema do veículo Então esse daqui é o primeiro alerta Que eu já deixo aqui para vocês Tem como destravar o rádio Se você errar dez vezes ali colocando Mas tem que tomar esse tipo de cuidado Porque quando você tem esse módulo Ele tem uma configuração E quando você despluga a energia Ele reseta Ele apaga tudo E é como se ele tivesse sido instalado Pela primeira vez no veículo Aí depois tem que reconfigurar E cada módulo se configura De uma maneira diferente Então por isso que eu já estou deixando Um alerta aqui para vocês Como eu falei A maneira mais simples e fácil De fazer esse procedimento É destacando o rádio do painel E tirando o plug de trás Simples assim O segundo alerta Que eu tenho que passar aqui para vocês É a respeito da recuperação do código Em alguns cenários Quando a gente coloca lá O serial number do rádio Ele puxa código Mas ele não puxa o código correto Para desbloquear esse som Eu vou mostrar para vocês Que no meu exemplo pessoal No meu rádio original Não dá certo esse negócio do Navcode Eu tenho que ir na concessionária Para poder puxar direto na concessionária O código original do meu som É 31536 31536 Esse daqui é o código original do meu rádio Vocês vão ver que nesse procedimento aqui Eu vou estar fazendo o procedimento Puxando o serial number do meu rádio pessoal E depois eu vou mostrar para vocês O de um amigo Que deu certo Utilizando o site Que eu vou mostrar aqui para vocês Então isso é uma coisa galera Que você aí desse lado já tem que ficar ligado Se você pegar ali a lista de código Que vai descer E for tentando um por um E não desbloquear Não adianta Tem que ir na concessionária Isso é uma coisa que Não sei por que acontece Mas tem rádio que dá certo E tem rádio que não dá certo No meu caso Eu já sei que não dá certo Eu vou utilizar o meu aqui De espelho Para eu poder gravar o conteúdo E mostrar aqui para vocês Mas vou mostrar para vocês Um amigo Que deu certo Recuperando Fazendo esse procedimento do vídeo Então é meio que Um tiro galera Sendo muito sincero com vocês É meio que um tiro Você vai tentar De maneira gratuita Você não vai pagar nada A princípio Para poder fazer Essa recuperação E se der certo Sucesso Felicidade Você conseguiu recuperar Sem custo Se não der certo Tem que correr na concessionária Tem concessionária Que passa de maneira gratuita Tem concessionária Que cobra Aí Vai dar sorte Bom Esse é o segundo alerta Que eu tinha que dar Aqui para vocês E agora A gente vai entrar Literalmente No tema desse vídeo Vamos vir aprender A fazer o procedimento E todo o procedimento Eu vou estar fazendo Através daqui Do smartphone Eu vou mostrar para você Desse lado Que dá para fazer Através do smartphone Sem cadastro Sem precisar Estar recebendo Código de ativação Colocando e-mail Nada disso Zero Zero isso É Praticidade E facilidade Que eu estou ensinando Aqui para vocês Bom Vamos começar Esse procedimento Do vídeo Eu espero Que esse conteúdo Seja útil Para você Desse lado Espero que esse procedimento Dê certo Para você desbloquear O seu som original Mas se não der certo Você já está sabendo Aí é só na concessionária Bom Vamos iniciar Bom galera Como vocês estão vendo Aqui a tela do telefone O que a gente vai fazer Em primeiro lugar Nós vamos acessar O Google Chrome Que é o navegador Aqui do telefone E aqui na barra de pesquisa Nós vamos digitar aqui My Garage Honda Radio Code Tem que ser exatamente Do jeito que vocês estão vendo Aí Estou deixando aqui também Nessa parte do vídeo Para você não errar Na digitação Beleza Aqui nós vamos acessar O site E é logo Esse primeiro site Que está na primeira posição Pode ser que para você Que esteja fazendo a pesquisa Pela primeira vez Ele pode estar um pouquinho Mais para baixo Mas a gente tem que acessar Esse daqui Honda Radio Nave Code Vamos acessar Esse site aqui Ele vai carregar Já no novo layout E aqui Dentro dessa parte Do layout Nós temos aqui Que selecionar Se o nosso veículo Em primeira opção Ele é acima De 2013 Ou Na segunda opção Se ele é Abaixo De 2012 Para mim fazer o procedimento Desse vídeo aqui Eu vou estar selecionando Abaixo de 2012 Porque eu vou estar Utilizando o serial number Do meu rádio pessoal Então Vamos lá Vou selecionar aqui Abaixo de 2012 Deslizo a página Um pouco mais Aqui para cima E aqui vocês estão vendo Que nós temos a opção Radio Code Navigation Code E Bolt Qual que eu tenho que selecionar? Radio Code O que eu preciso É do código do rádio Só isso Nada mais Aqui embaixo Onde tem essa janela Que está escrito Radio Code Serial Number Aqui é onde a gente vai digitar O serial number Do rádio No qual a gente Vai precisar Resgatar o código Então Vamos lá Vou pegar o código Do serial number Do meu rádio aqui Vou digitar E Já vou mostrar aí Para vocês 430 239 Esse daqui É o serial number Do meu rádio Eu já vou até Adiantar aqui Para vocês E vou mostrar Para vocês O código Que eu tenho aqui Que é do som original O meu código Para desbloqueio Desse som É 31536 Como vocês podem ver Aqui 31536 Esse é o meu código Para desbloquear O meu som Bom Retomando aqui O procedimento Como vocês estão vendo Aí na tela do telefone Então está aqui 430 239 Agora Eu simplesmente Vou clicar aqui Nesse vermelhinho Onde está escrito Submit Vou clicar aqui E pronto Está aqui Vários códigos Aqui Onde Ele trouxe Do site Para mim poder Estar testando Para ver se desbloqueia O meu som Como vocês viram Aí Nós temos aqui O código O código Original Do meu som Que é O 31536 Aqui Eu não estou conseguindo Localizar ele O 31536 Realmente Eu não estou conseguindo Localizar Foi até bom Acontecer isso Sabe por quê? Tem rádios Que quando a gente Coloca o serial number Ele puxa Uma numeração Mas Não bate Com a numeração Original Para poder desbloquear Realmente o som Se isso acontecer No seu caso Não tem para onde correr Tem que ir na concessionária Que daí é só na ronda mesmo Que consegue recuperar Esse código Eu tenho Um amigo Que Precisou fazer Esse procedimento Aqui também E eu vou mostrar Para vocês Que o dele Deu certinho Ele bateu ali Com o serial number Puxou Certinho E o mesmo código Que está aqui Nesse cartãozinho Aqui Bateu certinho Com o do site Então É bom você Desse lado Já ficar ligado A respeito Disso daí Porque sim Tem rádios Que como no meu caso Não dá para recuperar Aqui Pelo site Da Honda Navicode E aí nesse caso Não dá para correr Tem que ir na concessionária Tem concessionária Que passa De maneira gratuita Tem concessionária Que cobra Para poder passar Isso daí Aí Vai na concessionária Onde você está indo Bom Deixa eu mostrar Para vocês Aqui o caso Desse amigo meu Esse daqui Que eu vou mostrar É o Nicolas Lá do Rio de Janeiro E o Nicolas Ele estava realmente Necessitando desse rádio Para poder rodar Lá no poçante dele E como vocês Podem ver aqui Ele conseguiu Fazer o procedimento No caso No caso dele No caso dele aqui 62154 Esse é o código Do cartãozinho Original Para poder desbloquear O som dele Beleza Aqui Nós temos 62154 Ele fez O procedimento Exatamente Desse vídeo Que eu estou ensinando Aqui para vocês E no caso dele Bateu certinho 100% E já no meu caso Eu já teria que Recorrer a concessionária Agora sim galera Sendo muito sincero Com vocês Minha opinião pessoal Foi multimídia A multimídia Vai eliminar Essas dorzinhas De cabeça Que acontece Com o som original E além disso Tá Faz um baita Do upgrade Dentro ali Do sistema Do veículo Nós indicamos Multimídias aqui Topo de linha Para você Desse lado Conseguir ter Um bom equipamento Com o valor Maneiro Direto Do mercado livre De maneira nacional Isso É o que eu recomendo Para vocês Além de deixar O painel Mais bonitão Dá uma outra cara Ali na utilização Do veículo O upgrade galera É gigantesco É outro nível Qualidade de som Facilidade Praticidade É outro nível E Detalhe Não acontece Esse negócio De bloqueio De código Se você desligar A bateria Se você precisar Fazer isso Daí Esquece Esquece Não tem isso De bloqueio De ter que desbloquear Com o código E tal Não Zero Então Isso é o que eu recomendo Para vocês Mas Como vocês viram Aqui nesse conteúdo Dá sim Para poder fazer A recuperação Do código Direto no site Da Honda Mas tem essa ressalva No meu caso Já não deu certo Eu tenho que ir Na concessionária Para conseguir pegar O código Para desbloquear O meu som original Mas Tem casos Que também Dá certo E aí É felicidade Quando dá certo Bom Então é isso Meus amigos Esse conteúdo Ele vai chegando Ao fim Eu espero muito Que esse vídeo Seja útil Para ajudar Você Desse lado E a gente Se vê Em um próximo vídeo Aqui no canal Valeu Tchau